Olá amigos do Rio Grande Rural, é com muita alegria que depois de um período em licença maternidade, eu estou de volta aqui com vocês. E nós continuamos preparando um programa muito especial para você. Confira os destaques dessa semana. Vamos acompanhar o passo a passo de uma produção leiteira certificada em Santa Cruz do Sul. Em Paverama, uma família tem sido beneficiada com o sistema solar fotovoltaico implementado através do Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. No quadro Janela Rural, como as mudanças climáticas impactaram a agropecuária do Cerrado. Agricultura Familiar é destaque na Expofeira em Pelotas. E na Receita da Semana, vamos até a Ilha dos Marinheiros, no município de Rio Grande, aprender a preparar uma receita tradicional da região, o bilharaco de abóbora. Você é o nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. O Rio Grande Rural esteve no interior de Santa Cruz do Sul para acompanhar o passo a passo de uma produção leiteira de qualidade. Confira a história de retorno ao campo e sucessão familiar rural de um jovem casal. Entre os morros e montanhas da linha Júlio de Castilhos, no interior de Santa Cruz do Sul, o casal Jair e Sandra Breunig investiram na produção leiteira há seis anos, quando retornaram de um período na cidade, para garantir a sucessão familiar na propriedade. Eu nasci aqui nessa propriedade e até os 25 anos a nossa atividade na propriedade era fumicultura. E quando resolvemos ir trabalhar na cidade, eu trabalhei de motorista dois anos e a minha esposa trabalhou de auxiliar de padaria, quando a gente foi convidado para trabalhar em uma fazenda. Ficamos quatro anos. E nesse período a gente conheceu outras pessoas que estavam na atividade leiteira. A gente resolveu retornar para a propriedade, justamente porque o pai e a mãe estavam sozinhos e não havia uma sequência na propriedade. Eu acredito muito na produção de alimento, a questão do fumo a gente sabe que a gente trabalha bastante com veneno e no verão é pesado, então é uma coisa que a gente se identificou bastante na época que nós estávamos na fazenda. Mas como nem tudo são sempre flores, o começo de uma atividade desconhecida não é fácil e requer força de vontade e qualificação para se atingir os objetivos esperados. A falta de experiência na atividade. A gente pecou muitas vezes com a falta de experiência. A alimentação também não foi de acordo que a gente imaginava que precisava ser e daí quando veio faltava um pouco, isso foi bastante complicado o início. Em 2013 a gente fez o curso de qualidade do leite pela matéria em Teotônia. Foi muito importante para hoje a gente produzir um leite de ótima qualidade. Hoje tomo com 25 vacas em lactação, em 19 litros de média por vaca em torno disso. Isso são 480 litros, 70 por dia, 14 mil e poucos litros por mês, 14,5 mil. A gente começou assim que a gente viu os modelos de sala de ordem e a gente achou fazer de um lado só porque nós sabia que no máximo ter entre 30 e 35 vacas em lactação, né? Que um lado ia ser suficiente para nós, né? Com o passar do tempo, a nossa máquina pode ser adaptada a 5 conjuntos. Isso um dia vai acontecer, né? Se um dia nós parar com o fumo, aí sim, no lugar do fumo, a gente vai poder plantar mais selagem e aumentar mais a área de pastagens. Todo e qualquer resultado é fruto das boas práticas aplicadas na produção leiteira da família Breunig. Essas instituições normativas, a regra, no caso, o sistema de produção de leite, tudo o que engloba numa propriedade, que é desde a saúde animal, a limpeza dos equipamentos e o resfriamento do leite. A primeira etapa, no caso, é a higienização dos tetos, né? Com água limpa. Depois é feito, no caso, um pré-dipping, que é uma higienização, no caso, com produto químico para a desinfecção dos tetos. Na sequência, é feito a ordenha. A pós-ordenha é feito, no caso, o pós-dipping, que tem um outro produto, no caso, que é um selante, que é para evitar, no caso, a entrada de bactéria no esfínter do teto do animal. Após a ordenha, que é um sistema canalizado automático, né? No resfriador, ele passa a temperatura para 4 graus e, no máximo, 3 horas. Essa, no caso, é a temperatura permitida pela extorsão normativa, né? Até o dia da coleta. Então, quanto mais rápido houver esse resfriamento, baixar essa temperatura do leite a, inferior a 4 graus, melhor vai ser a qualidade do leite. Os equipamentos, são utilizados dois produtos para fazer a sua higienização. Um deles é o alcalino, que é utilizado com a temperatura de 70 a 75 graus, para fazer uma boa limpeza, que retira mais a sujeira mais simples, né? As gorduras, principalmente. E o ácido entrou de 40 graus a 45 a temperatura, né? Então, daí é para tirar a sujeira mais pesada, que são a parte sólida do leite, né? Que são os cristais, assim, né? Tantos cuidados garantiram a inclusão da família Broine como propriedade modelo. Fui excluído porque o próprio Jair, ele aceitou, no caso, os desafios, né? De abrir a propriedade para fazer dias de demonstração, dias de campo aqui na propriedade, né? Já fizemos por mais de uma vez essas atividades. E o produtor também, ele gosta também de inovações, né? Tanto é que ele inovou no caso da produção de leite, aumentou o número de animais também, então está acreditando na atividade. E no sistema, no caso de produção de alimentos para os animais, é uma forma mais diretamente com sistema de pastagem, com piqueteamento, né? Então, o Jair, no caso, é uma referência aqui para a região também, para outras pessoas que visitam ele, né? Embora a propriedade não seja uma propriedade plana, bastante acidentada, né? Então, às vezes, muitas famílias visitantes até se admiram, no caso, das condições, no caso da litropografia que o Jair aqui trabalha, né? É muito importante, é o reconhecimento do nosso trabalho na propriedade. Acredito que a gente é bem visto, mas pelo que a gente está fazendo na propriedade. Jair e Sandra também fazem parte do Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. Nós estamos há dois anos no Programa de Gestão, é muito importante para a gente ter um controle melhor de gastos, e a gente vai, de acordo com o passar do tempo, fazendo coisas, melhorando algumas coisas da propriedade. A gente aumentou a questão da pastagem permanente bastante, e trabalhou uma recuperação de solo com bastante força nos últimos anos. Hoje estamos muito bem na questão da alimentação. Geralmente está sobrando no pasto. O piqueteamento a gente deu uma melhorada nele. No verão nós trabalhamos praticamente só a pasto. Só um complemento a silagem nós usamos. Ela era em torno de dois hectares permanente, e em dois anos conseguimos dobrar essa parte de área permanente. Lógico, trabalhamos com as pastagens anuais ainda, junto, né? Conforme a necessidade. Com o melhoramento no manejo da pastagem e do rebanho, qualificação, ampliação da área, da produção e da produtividade, a propriedade também conquistou a certificação. Nós temos uma propriedade certificada há três anos. Um dia desses o técnico veio nos visitar e ofereceu essa oportunidade, que achava que a nossa propriedade não precisava se adequar muito. Então a gente pensou, ah, mas vai dar muito serviço? Ele disse, não. Pode ficar tranquilo. É feito por uma empresa terceirizada, que é a Gênesis, faz a consultoria, a cada ano uma auditoria. E dá uma bonificação de três centavos por litro de leite. Então é uma coisa viável, facilita o nosso trabalho, e a organização da propriedade é muito melhor, evita perdas. Nessa auditoria, o que é avaliado? São 60 itens. Qualidade do leite, principalmente qualidade do leite, organização da propriedade, limpeza, tudo no lugar certo, os produtos, bem-estar animal, as vacas em bom estado corporal, conforto animal também, série de itens avaliados. E a questão da sanidade, a questão de vacinas, tuberculose, brucelose, as vacinas que a gente faz durante o ano, de carbuncle, todas, isso é importante fazer. Tudo em dia, sanidade animal. Todo o trabalho é extremamente gratificante diante das conquistas. Como eu e meu marido, a gente não trabalha sozinho, né, eu e ele, ajuda do sogro e da sogra, né, nós não temos empregados, né, é só nós. E é o suficiente para nós. A gente consegue pagar nossos investimentos e ter uma boa vida, qualidade de vida, acho importante hoje. Agora, é isso aqui que a gente quer para a vida inteira, né? No próximo bloco, em uma propriedade que utiliza a energia fotovoltaica para o fornecimento de eletricidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí